Em Portugal, o presidente Lula entrega a Chico Buarque o prêmio Camões, que reconhece o papel do artista para países de língua portuguesa. Ainda hoje, o presidente Lula segue para Madri, onde se encontra com o presidente do governo espanhol e com o rei Felipe VI. E aqui no Brasil, quem tem 18 anos ou mais já pode tomar a dose bivalente com o reforço da Covid. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula segue em viagem pela Europa. Antes de partir para Madri, na Espanha, participou em Lisboa de uma cerimônia na Assembleia da República Portuguesa. Ao vivo, a repórter Gabriela Noronha tem mais informações. Bom dia, boa tarde aí para você, Gabriela. Olá, Vanessa. Bom dia, um bom dia a todos. Olha, nesse terceiro e último dia de compromissos oficiais do presidente Lula aqui em Portugal, ele foi recebido aqui na Assembleia da República em Lisboa. E olha, essa visita do presidente Lula à Assembleia coincide com as comemorações do 49º aniversário da Revolução dos Cravos. Esse dia, 25 de abril, também é conhecido aqui em Portugal como o Dia da Liberdade. E é quando se comemora a queda da ditadura de Antônio Salazar e a retomada da democracia aqui em Portugal. Durante a sessão solene, o presidente Lula discursou e falou e afirmou que o Brasil segue empenhado em retomar a tradição diplomática e também em renovar os compromissos com as instituições multilaterais. Vamos assistir. Apoiamos o ingresso da CPLP como membro observador da Conferência Ibero-Americana, iniciativa que aproxima duas importantes esferas de diálogo e de concentração. Seguimos além disso, empenhados em avançar nas tratativas sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, criando vínculos ainda mais robustos entre nossas duas regiões. Sei que esta nova jornada que iniciamos não será fácil. Mas o Brasil, assim como Portugal, é um país obstinado. Obstinado pela paz, obstinado pela justiça, obstinado pela inclusão social, obstinado pela liberdade. E olha, logo após, então, esse discurso aqui na Assembleia da República em Lisboa, o presidente Lula e a comitiva brasileira partiram para a Espanha. A agenda oficial em Madri já começa hoje, logo mais às 17 horas. Está previsto, então, que o presidente Lula tenha um encontro com as centrais sindicais espanholas. E ao final do dia, o presidente deve participar aí de um encerramento de um fórum empresarial Brasil-Espanha. Volto com você aí no estúdio, Vanessa. Ok, Gabriela, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E ainda em Lisboa, o escritor, cantor e compositor Chico Buarque recebeu das mãos do presidente Lula e do presidente português, Marcelo Rebelo, o prêmio Camões de Literatura, o mais importante da língua portuguesa. A honraria foi entregue numa cerimônia na cidade de Sintra. Ao entrar no Palácio Queluz, Chico Buarque foi aplaudido de pé. Foram quatro anos de espera para que o cantor, compositor e escritor brasileiro pudesse finalmente receber o prêmio Camões. Receba este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. A premiação, entregue pelos governos do Brasil e de Portugal, é a condecoração mais importante da língua portuguesa. Este prêmio é uma resposta do talento contra a censura, do engenho contra a força bruta. Um prêmio escolhido por unanimidade por jurados de Portugal, do Brasil, de Angola e de Moçambique. Um prêmio da língua portuguesa, que nos une mesmo quando barreiras geográficas ou fronteiras nos separam. Chico Buarque escreve e dá voz ao que escreve, erguendo as suas peças musicais para um universo literário de representações da vida que é comum a todos nós. Os poemas que constam das suas canções são abraços que unem continentes onde se escuta a língua portuguesa em toda a sua riqueza. Ao longo dos seus mais de 30 anos, o prêmio Camões já foi entregue a 13 autores brasileiros, entre eles nomes conhecidos como João Cabral de Melo Neto e Raquel de Queiroz. Chico Buarque foi o vitorioso em 2019, mas a cerimônia de entrega do prêmio foi adiada devido à pandemia de Covid-19. Além disso, o presidente, à época, se recusou a assinar a documentação necessária para que o artista recebesse o diploma. Eu assinei, depois houve a recusa de assinar e eu disse, então não há mais nenhum prêmio até ser assinado esse. E nós iríamos para 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Não foi preciso para tanto, foram só 4. Depois da cerimônia, o enviado especial da TV Brasil à Europa, Marcos Uchoa, teve uma conversa descontraída com os presidentes do Brasil e de Portugal, ao lado do homenageado da noite, o cantor Chico Buarque, que estava acompanhado da esposa, além do primeiro-ministro Antônio Costa. Vamos ver. Aqui com essas figuras ilustres, uma pergunta se impõe, porque todos nós somos, mais do que tudo, fãs do Chico Buarque. Então, eu acho que uma lembrança na cabeça a todos nós, de tantos anos, tantas décadas ouvindo ele. Vamos começar pelo primeiro-ministro Antônio Costa? Uma lembrança de um verso, uma lembrança de um momento, de uma música. Pô, apesar de você, né? Não, tanta, tanta. Construção, a banda. Tudo o espetáculo no Porto, nos anos 70, eu estava lá. Foi fabuloso. Uma lembrança qualquer. Sim, inesquecível. Você tem muitas lembranças. Posso trazer uma recente. Que tal um samba, Chico? Que tal um samba? Que tal um samba. Presidente, você tem uma ligação com ele e ele com você há muito... Mas a minha lembrança do Chico é mais política. Em 1980, eu estava fundando o PT e eu fui ao Rio de Janeiro, com dois companheiros que já morreram, Zé Ibrahim e Jacob Itá, tentar falar para o Chico e para outros companheiros sobre o PT. E eu acho que, a partir daquele momento, acho que ele ficou simpático ao PT, apesar de nunca ter se enfiliado ao PT, mas sempre defendeu o PT em todas as eleições. Ainda em Lisboa, foi firmada uma parceria entre a Embraer e empresas aeroespaciais portuguesas. Com o acordo anunciado nesta segunda-feira, a Embraer vai produzir em Portugal uma versão do A-29 Super Tucano. O avião militar de ataque leve conta com equipamentos e funcionalidades que atendem aos requisitos operacionais da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O evento de assinatura da parceria contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa. A Embraer prevê que o número de A-29N a ser vendido no mercado internacional pode ultrapassar 200 unidades. Isso significa um retorno para a economia portuguesa de aproximadamente 500 milhões de euros nos próximos 25 anos. Portugal é o país onde a Embraer mais tem investido fora do Brasil. E nós estamos confiantes que fizemos a escolha certa nessa parceria estratégica e alinhada com as excelentes relações bilaterais desses países irmãos. E na cidade do Porto, em Portugal, Lula participou do Fórum de Negócios com empresários brasileiros e portugueses. Logo na abertura do encontro, foi exibido um vídeo das parcerias bem-sucedidas entre Brasil e Portugal. O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, falou que os acordos firmados vão gerar empregos e o presidente Lula defendeu a parceria estratégica entre os dois países com metas a serem atingidas. Nada melhor do que a gente estabelecer uma relação com Portugal e daqui de Portugal se produzir os produtos juntos e de Portugal se exportar esse produto para outros países europeus. É muito mais fácil, é muito mais simples para nós. É apenas a gente acreditar, é apenas a gente estabelecer essa relação que falta. Nós poderemos estabelecer uma meta, o que é que nós queremos que aconteça entre Brasil e Portugal. E a gente pode conseguir isso, porque na política você tem que estabelecer a meta, na política você tem que ter um projeto, na política você não pode ficar governando, sabe, de acordo com o vento. Você determina estrategicamente o que você quer que aconteça. E o presidente Lula já está a caminho de Madri, onde se encontra com o primeiro-ministro espanhol e participa de um evento com empresários. Quem está lá na capital da Espanha e traz as informações para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves. Bom dia, boa tarde para você, Jéssica. Oi, Vanessa, muito bom dia para você e para todo mundo que acompanha a gente. Bom, aqui em Madri são cinco horas a mais, portanto, uma da tarde. O presidente Lula já deixou Lisboa e a previsão é que ele chegue daqui a pouquinho na base aérea de Torejón. Depois ele vem aqui para este hotel, onde vai ficar hospedado. O primeiro compromisso de Lula na capital da Espanha, hoje à tarde, será um encontro com as centrais sindicais. Em seguida, ele se reúne com empresários na Casa América, que fica aqui perto, na Praça de Sibeles. Amanhã, ele visita o presidente do país, Pedro Sanches, e tem um almoço também com o rei da Espanha, Felipe VI, no Palácio Real. Durante a visita do presidente Lula a Madri, serão assinados quatro acordos. São eles um memorando de entendimento na área da educação superior, um acordo de cooperação entre os ministérios do trabalho, um convênio na área de Seguridade Social e um acordo em pesquisa científica. Os dois países também devem conversar aí sobre a realização, sobre as expectativas para a realização do acordo Mercosul-União Europeia, já que a Espanha vai presidir o Conselho Europeu no segundo semestre deste ano. De acordo com o governo federal, a Espanha é o segundo país que mais investe no Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos. O comércio entre os dois países ultrapassou 13 bilhões de dólares em 2022, com um superávit brasileiro de 6 bilhões de dólares. Vanessa, eu volto com você. Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações e bom trabalho. Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda defendeu que a perda de arrecadação tem de ser revisada. Segundo o ministro Fernando Haddad, a isenção fiscal beneficia alguns setores e grupos econômicos, prejudicando as contas públicas. Isso tem um impacto muito, muito grande nas finanças públicas, que, eu repito, estão sendo corroídas por uma série de dispositivos anômalos, completamente ilegítimos, que estão corroendo a base fiscal do Estado. Pega esse escândalo do juros sobre capital próprio, por exemplo. Bilhões que são drenados dos cofres públicos para beneficiar meia dúzia de empresas que fazem a engenharia tributária em cima de um dispositivo legal que hoje está sendo abusado. E assim vai. A caixa preta que existe no Brasil é essa. É a maior caixa preta do Brasil. Entre o que está declarado na lei, quase 500 bilhões de renúncia, mais aquilo que não está, porque não é considerada renúncia, mas na prática são ralos que se abriram para drenar o recurso público, está falando mais de 100 bilhões de reais. Dá quase 600 bilhões de reais que a União perde em nome do quê? Em nome de meia dúzia que fazem lobby no Congresso e no Judiciário. Ilegítimos. Se fosse uma coisa legítima, trata a luz do dia. Não tem problema. Quase 700 casas vão ser construídas em Itabuna, na Bahia. A ordem de serviço foi assinada ontem pelos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e da Casa Civil, Rui Costa. Os imóveis vão ser construídos em locais seguros, onde não há risco de inundação. O investimento do governo federal será de quase 83 milhões de reais. As famílias perderam as moradias depois de fortes chuvas que atingiram a região no final de 2021. Neste mês de abril, mais de um milhão de beneficiários do Bolsa Família tiveram o pagamento bloqueado para que sejam verificadas inconsistências na composição familiar. As pessoas que tiveram o pagamento do Bolsa Família bloqueado estão sendo informadas por mensagem no celular. Elas têm até 60 dias para comparecerem a um posto de atendimento do município onde moram e atualizar as informações do Cadastro Único. O bloqueio atingiu cerca de 1 milhão e 200 mil beneficiários que declararam morar sozinhos. O objetivo do bloqueio não é penalizar o beneficiário, mas corrigir distorções no programa verificadas no último ano. Isso porque os pagamentos suspensos são de quem entrou no cadastro do governo federal no segundo semestre do ano passado. Caso a pessoa cumpra os requisitos do Bolsa Família e comprove que mora sozinha, o benefício volta a ser pago. Para corrigir os erros e incluir famílias que realmente precisam, o governo federal criou um emergencial de busca ativa que transferiu quase 200 milhões de reais a estados e municípios. O programa forma entrevistadores em todo o Brasil para visitar a casa de pessoas em situação de vulnerabilidade e fazer a atualização de documentos e a inclusão de novas famílias. É muito importante que as pessoas que mais precisam, as pessoas mais vulneráveis e suas famílias estejam no Cadastro Único com os dados bem corretos para que os governos estadual, municipal e federal saibam exatamente quais as necessidades de cada família vulnerável do Brasil. Por meio de embarcações pelos rios da Amazônia ou carros em outras regiões do país, os entrevistadores visitam comunidades indígenas, ribeirinhos e casas em bairros carentes nas cidades. A Silveira recebeu a visita da Laísa em Boa Vista e deixou o cadastro em dia. Não tem como deixar as crianças só, né? Aí fica melhor e não tem transporte. Fazer esse aponte entre o governo federal, a prefeitura e as famílias porque a gente consegue dar uma resposta efetiva para o governo e assistir essas famílias ao mesmo tempo. A partir de agora, quem tem 18 anos ou mais e que já tenha tomado pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19 pode tomar a dose bivalente como reforço. A única condição é respeitar o prazo de quatro meses da última dose. Com a ampliação, o Ministério da Saúde espera atingir 97 milhões de pessoas. Até agora, mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras já receberam a dose bivalente contra a Covid-19 no país. Seu Marcos mostra orgulhoso o cartão de vacinas em dia. Aos 63 anos, ele conta que nunca perdeu uma campanha. A gente leva muito a sério e é uma coisa assim que a gente faz questão mesmo. Mais de 10 milhões de pessoas em todo o país já tomaram a vacina bivalente. O imunizante é voltado para quem já completou o esquema básico contra o coronavírus ou para quem recebeu uma ou duas doses de reforço. O intervalo entre a dose mais recente deve ser de quatro meses. Quando a nossa agência regulatória, a nossa Anvisa, aprova uma vacina, essa vacina passa por todo o processo de análise da sua segurança, dos dados que envolveram as pesquisas até a sua aprovação. Então, essa vacina, ela é segura. A vacina para completar o esquema de imunização contra a Covid-19 está disponível em todos os postos de saúde do Brasil. E para essa nova fase de vacinação, os grupos prioritários incluem, por exemplo, idosos de 60 anos ou mais de idade, pessoas imunocomprometidas com mais de 12 anos, indígenas, gestantes e trabalhadores da saúde. Depois de dois anos de pandemia, foram as vacinas que trouxeram a normalidade de volta. E são elas que garantem a proteção da população para uma série de doenças. Muitas já foram erradicadas graças aos imunizantes. Mas nos últimos anos, alguns descuidos têm trazido problemas sérios de volta. Neste fim de semana, um caso de polio registrado no Peru, fronteira com o Brasil, deixou em alerta o Ministério da Saúde sobre uma possível reintrodução de poliovírus selvagem no país por conta das baixas coberturas vacinais. O Brasil está livre da doença desde 1990. Agora, o Ministério da Saúde intensificou a imunização contra a polio no Acre e no Amazonas. O caso confirmado é de uma criança de um ano e quatro meses que vive em uma comunidade indígena distante cerca de 500 quilômetros da fronteira com o Brasil. Tomem vacina, porque, na minha opinião, vacina é vida, né? É hora de conferir outros destaques do Poder Executivo nesta terça-feira. Hoje, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participa da abertura da Marcha dos Legislativos Municipais aqui em Brasília. Também em Brasília, tem reunião sobre os terminais dos aeroportos do Galeão e Santos do Mundo, Rio de Janeiro. E termina hoje o prazo para municípios aderirem ao programa Mais Médicos. A gente fica por aqui. Até já. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto